O meu amor sozinho É assim como um jardim sem flor Só queria poder dizer a ela Como é triste se sentir saudade É que eu gosto tanto dela Que é capaz dela gostar de mim E acontece que eu estou mais longe dela Que da estrela reluzir Na tarde estrela Eu lhe diria Desce a terra O amor existe E a poesia só Espera ver Nascer a primavera Para não morrer Não há amor Sozinho É juntinho Que ele fica bom Eu queria dar-lhe todo o meu carinho Eu queria ter felicidade É que o meu amor é tanto É um encanto É um encanto que não tem mais fim E no entanto ele nem sabe Que isso existe E é tão triste se sentir saudade Amor eu lhe direi Amor que eu tanto procurei Amor que eu tanto procurei Quem me dera Eu pudesse ser A sua primavera A sua primavera E depois morrer Depois morrer Depois morrer Ai-me E nem Se inscreva Se inscreva E se inscreva E assim